Salve rapaziada, recentemente a gente teve o lançamento do Android 14 para muitos celulares Com a atualização desse Android também veio um problema Que é de instalar APKs, alguns APKs que é meio antigo Não vão estar sendo instalados nesse novo Android E o PassTouch é um desses APKs, já que ninguém traz atualização dele já há muito tempo Então ele é um APK bem ultrapassado Mas ainda tem algumas soluções aí que dá pra fazer pra você estar usando o PassTouch ainda aí no seu celular, beleza? A primeira solução é usar um emulator de Android Tem alguns emuladores aí que você vai instalar no seu Android E vai emular como se você tivesse um celular com Android 7, por exemplo Isso não vai diminuir o seu Android, não vai atualizar o seu Android, vai continuar no Android 14 Mas dentro do emulador vai ser como se fosse um celular mais antigo, entendeu? E lá você pode instalar esses APKs mais antigos com o PassTouch Outra solução também é fazer o downgrade, que é desatualizar o seu Android E por exemplo, você vai pegar o seu Android 14 e desatualizar ele pro Android 13 ou Android 12 No meu celular, por exemplo, quando eu tava no Android 13, ainda tava instalando o APK do PassTouch Mas depois que eu atualizei pro Android 14, não funcionou mais Mas eu não recomendo fazer isso porque é bem arriscado Então se você fizer errado, vai dar alguma parada errada aí com o seu celular, beleza? Então não é muito recomendado, mas faça por sua conta e risco aí Outra opção também é você poder comprar um celular mais antigo Pode comprar um celular usado já, que normalmente é bem mais barato Só pra poder usar o PassTouch Você pega um celular que tem algum Android mais antigo, por exemplo, o Android 10 E acho que já é bom Mas aí você tem que ter dinheiro, né? Então nem todo mundo tem E a última opção aqui que eu pensei é aprender a usar outro aplicativo Tem muitos aplicativos aí que tem as funções parecidas com o PassTouch Que você pode reaprender a usar pra poder fazer suas artes E se você quer saber alguns aplicativos bons pra isso, vai ser um assunto pra outro vídeo Deixa eu ver se você quer ver se você quer ver se você quer ver se você quer